Guys, eu pergunto pra vocês. Pode isso, Arnaldo? Apenas isso que eu pergunto pra vocês. Pode isso, Arnaldo? O Rankz do Prata. Olha o que ele fez, irmão. Ele tava aqui de boa. Vou até aumentar o volume aqui, pra gente conseguir ver o que ele tá falando. Vamos lá, 20 dolinho. 20 dolinho. Valeu a teoria, obrigado. O maluco simplesmente jogou 20 dólares. 20 dólares. E ganhou uma fucking Alp Dragon Lore. Com 0.27% de chance. 20 dólares virou 5 mil dólares. Rankz, agora uma dica do Saulão aí, pelo amor de Deus. Bota no bolso a Dragon Lore. O csgo.net é o melhor site da história. Não tem como, velho. Olha o que isso aconteceu, irmão. 5 mil dólares em reais. 100 reais, né, mais ou menos. Viraram 25 mil reais. Apenas. 250x, uma ova, irmão. Uma ova 100 vezes 250. É, 20, 200. Alguém faltou a aula de matemática, hein? Qual clipe foi esse? Empurra. É montagem. Mais um saco. Empurra o saco. É montagem. Mais um saco. Não é falando de negócio de matemática, de profite, os caralhos. Mano, manda o clipe. Nada a ver. Todo editado. Aproveita e vê o exclamação chiquitinho. Porra, senhor. Por que eu fiz isso? Por que caralhos eu fiz isso, gamer? Você que clipou, por que eu fiz isso? O gamer tirou do contexto com certeza absoluta. Guys, agora é a minha hora, tá? Estou eu aqui no csgo.net com 900 dólares e 900 bonus points. O menino acabou de ganhar uma Dragon Lore com 20 dólares. O que eu vou conseguir fazer? Vamos ver, vamos ver. Tá rolando algum sorteio quente aqui no csgo.net? Opa! Ah! Opa, que tal, ok? Olha só, guys. Tá rolando esse sorteio aqui de todas essas facas. Se você quiser, ó, dar uma exclamação csgo.net aí no chat, no YouTube. Vai estar o link na descrição do vídeo pra você entrar no csgo.net. Tem aqui embaixo, tá vendo? Sorteio quente. Porra, tá valendo umas faquinhas legal, tá? Tá valendo umas faquinhas legal. Então, se você quiser dar leque dólar aqui no sorteio, entra no csgo.net e faz aqui uma paradinha, né? Pelo amor de Deus. Se você quiser depositar no csgo.net, não perca tempo. Deposite utilizando o cupom CHITADO. X-I-T-A-D-O. Soletra comigo. X-I-T-A-D-O. 40% de bônus no seu depósito. Fechou? Vamos lá, rapaziada. Outra coisa, o cupom CHITADO também te dá direito a participar do sorteio mensal. E o sorteio mensal, nada mais, nada menos. São 19 facas no valor de 24 mil reais. E pra você participar, basta você fazer um depósito de qualquer valor aqui no csgo.net. O mínimo que dá é 1 dólar, 5 reais. E cada dólar que você depositar aqui no csgo.net usando o cupom CHITADO te dá um ticket pra você concorrer ao sorteio. Então se você depositar, por exemplo, 10 dólares, você vai ter 10 tickets de ganhar uma dessas 19 facas que são para 19 vencedores diferentes. Manos, o menino conseguiu ganhar uma Dragon Lore com 20 dólares. Ele literalmente fez isso daqui, ó. E deu certo. Por que que eu não consigo? Meu site tá quebrado, guys. Meu site tá quebrado, ó. Por que que eu não consigo? Porque é difícil pra caralho! Eu vou começar tentando ganhar uma faca pro chat. Vou começar tentando ganhar uma faca pro chat. Chat, vocês aceitam uma Boilore ou vocês preferem uma Huntsman Tiger Tooth? Tá ligado pra eu fazer aqueles sorteios meus no Twitter? Que praticamente todos os dias eu sorteio uma faca lá no Twitter. Huntsman do Tigrão, Huntsman do Tigrão, Huntsman do Tigrão é boa, é boa. Guys, eu vou tentar a estratégia do inscrito profiteiro. 1%, 1%, mais 1%. E agora? Chibatada, chibata. Dá ali! Mais uma! É nossa, clã. É nossa não, é de vocês. É de vocês, é de vocês. Já vou pegar aqui agora mesmo. Ih, ela não tem. AK, AK, AK. Eu vou dar a opção pra vocês depois. Se vocês vão querer AK ou se vocês vão querer outra. De qualquer forma, eu peguei AK. Porra, uma Flipcase Hardened. E, mano, vai vir ela com 23%. Não vai. Agora vai vir 33%. Chegou a AK, pouco usada. E chama, o nome dela é Bye Bye Hollywood Hills. Parece que esse cara aqui meteu o pé de Hollywood Hills, ok? Ela vale a bagatela de mil reais. Mano, pelo amor de Deus, eu quero uma faquinha pra vocês, velho. Mano, resetei. Resetei a estratégia do inscrito profiteiro. 1%. 1%. 1% de novo. E agora eu vou jogar 72 dólares. Essa faca não quer vir, velho. Finalmente! Porra, eu quase repei pra tentar pegar uma faca pra vocês. Se isso não é amor, eu não sei o que é. Ai, meu Deus do céu. Agora, guys. Empurra. Porra! Respeito, rei do profite! Ai, meu Deus do céu. Deixa eu aceitar aqui a faquinha de vocês. Tá na mão. Tá na mão. Veio StatTrek. Field Tested. Ela vale 1.145 reais. Agora, chat, vai ser a brincadeirinha. Vocês vão ter que escolher qual é de vocês e qual é a minha. Uma das duas é minha e uma das duas é de vocês. A cegas. Vocês querem a AK ou vocês querem a faca? A faca, faca, faca. Faca, faca. A maioria do chat é faca. 3, 2, 1. A faca. Ó! O play side, ok? O play side. Agora, vocês estão preparados para ver minha nova blue jam? Vocês pegaram uma faca muito sensacional. Essa daqui é de vocês. Eu vou sortear lá no Twitter. Igual eu sempre estou fazendo. Agora, pega a minha blue jam. Tá! Ah, guys, eu acho que nós ambos profitaram no mesmo. Não tá? Ambos profitaram. Ambos profitaram juntos. Vocês profitaram a faca e eu profitei essa puta AK maravilhosa. Primeiro, a faquinha de vocês. Porra! Guys, falar para vocês, eu gostei para caralho dessa faca, tá? Agora, AK. Ambos se deram bem nesse rolê. CSGO.net quis presentear a todos. Tá, vamos lá, guys. Agora, vamos solicitar a Butternell. A Butternell só não tá disponível para pegar ela agora. Isso significa que eu vou jogar ela para uma AWP Dragon Lore? Nem fudendo. Nem fudendo. Deixa ela quieta aqui e depois eu pego. Bom, meus lindos, quem quiser depositar aqui no CSGO.net, deposite utilizando o cupom CHITADO. que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Eu vou indo dessa. Um beijão do solo para todos vocês. E fui! Tamo junto, beijos! Tchau! Tchau! Tchau!